Seja bem-vindo a mais um ao final da semana. Mas queria conversar convosco um bocadinho acerca do alegado assédio sexual que existia no SES da Universidade de Coimbra. Eu digo alegado, embora pelo número de casos e pela consistência de relatos, penso que se pode dizer, para além de qualquer dúvida razoável, que Boaventura de Sousa Santos teve, efetivamente, comportamentos menos apropriados e dignos de censura. No caso do outro acusado, portanto, no caso de Bruno Sena Martins. Portanto, ainda há poucos casos, acho que lhe podemos conceder a presunção de inocência de que não terá cometido algo do menos próprio. É assim, a mim tendem a machucar bastante os casos em que uma pessoa aproveita aquilo que é a assimetria de poder para tirar benefícios sexuais. Só porque, se nós olharmos no século XX, acontecia muito. Por exemplo, era normal os filhos de boas famílias terem a sua iniciação sexual com as criadas da casa. Se nós pensarmos, por exemplo, no Alentejo, era normal que os rendeiros levassem algumas das trabalhadoras agrícolas mais bonitas para cá, mais desengravidáveis e tudo mais. Se pensarmos no contexto da minha cidade, covilhante, ortuzendo, era normal que os industriais ou os encarregados fabrijam ou tivessem amantes dentro das fábricas e tudo mais. Portanto, o facto da pessoa, por ter que ver, subjugar, ou seja, sexualmente a outra, que é feita como uma conquista depredadora. Que eu ponho mais um quiquinho, já consegui mais uma. É uma coisa que me choca, porque, obviamente, está a tratar o outro com menos dignidade. E, portanto, aparentemente, isto era o que acontecia no Sesc. Muita vez vinham bolseiras de países que até eram, digamos, antigas colónias e que eram assediadas. Por exemplo, uma dizia, se eu descer disto tudo, como tenho que fazer, vou ter, sou obrigado a devolver a minha bolsa, ou seja, pessoas que estão em posição vulnerável, que, portanto, que são, digamos, abusadas nesse sentido. Mas é assim, eu não me queria, eu não me queria focalizar excessivamente no ponto do, entre aspas, do pecado, do comportamento menos adequado. É assim, até todos nós, às vezes, em circunstâncias, temos comportamentos menos adequados e, obviamente, temos que pagar por eles, temos que ser responsabilizados por eles. Mas, amigo, o que me choca, especialmente, neste caso, é a extrema hipocrisia destas pessoas. Porque, assim, no caso de Boaventura, foi uma pessoa que fez-se toda a sua vida a denunciar esses alegados casos. Portanto, é a pessoa que tem coisas escritas acerca disso. Portanto, é um bocadinho como no caso, isso é muito presente naquilo que é o adeano do Bloco de Esquerda. Ou seja, o Robles era um talibã, contra entrares pelos especuladores, contra o alojamento local, com essas coisas todas. Ele era um príncipe da especulação. Se nós pensarmos, ainda agora, Mariana Mortágua, que se revolta muito contra quem tem ganhos excessivos, portanto, ela estava a receber um dinheiro, neste caso, da SIC, e ao mesmo tempo que estava em dedicação exclusiva ao Parlamento, que é uma coisa ilegal. Ou seja, muitas das vezes, o que me choca não é as pessoas que têm estas pequenas falhas, pequenas ou grandes, que todos nós acabamos de ter, mas a forma como eles falam dos outros, portanto, eles parecem o Torquemada, o líder da Inquisição Espanhola, ou seja, tem nos olhos saindo esfeiscas de ódio, é morto aos senorios, não sei o que, enquanto depois uma pessoa vai ver, vai analisar a coisa, eles, muitas vezes, têm as piores práticas possíveis. Isso é algo que me choca. Depois, também me choca um bocadinho que exista uma escola com a dinâmica que tem o SES de Coimbra. Ou seja, são escolas que são autênticas madraças, onde a liberdade para pensar será muito pouca. Ou seja, por exemplo, em relação ao colonialismo, àquilo que era a operação colonial, àquilo que se fazia, por exemplo, o SES tem uma, tem uma teoria muito forte. imagina que eu era investigador e que as minhas ideias não eram bem essas. Será que eu tinha potencial de liberdade, graus de liberdade suficientes para estar no SES? A minha convenção é que muita vez não temos. Ou que muita vez não haverá. São escolas que funcionam de forma tão talibã, tão fechada, tão em group thinking, que muita vez é difícil que as pessoas tenham essa liberdade. Por exemplo, também penso que, embora nem tanto, que a Faculdade de Sociologia do ISCTE em muito se aproximará daquilo que é uma madraça no caso do PS. Eu penso que é normal que as escolas tenham correntes de pensamento dominante, por exemplo, a pessoa que pensa em economia, a escola de Chicago, qual é a corrente dominante, tudo mais. Mas também é bom que uma universidade seja um espaço de liberdade. Uma pessoa não tenha medo de ser cancelado por não pensar exatamente a mesma coisa. E isto também muita vez tem a ver com o facto de as pessoas se eternizarem no poder e fazerem uma quinta um bocadinho à sua imagem e semelhança. Eu coligio aqui alguns números para ver com vós. E então é, se nós pensarmos, o Staline esteve 29 anos no poder na União Soviética. Isto não é saudável. Não tem a ver com uma lógica democrática as pessoas perpetuaram-se no poder. Se nós formos ver, o Álvaro Cunhal esteve 31 anos no PCP. A nível social, na prática, teve mais. O Salazar ou o Franco tiveram 36 anos no poder. Isto não é saudável. E o Boaventura Sousa Santos foi diretor do CES durante 41 anos. uma instituição que precisa de renovação, precisa de pensamento fresquinho, portanto, pensamento renovado, precisa de se colocar em causa ou então, muita vez, se aproxima de uma seita religiosa, o que claramente foi, ou é, o caso do Sérgio. Eu estive a pesquisar e encontrei apenas três ditadores que tiveram mais tempo, isto nos últimos 200 anos, que tiveram mais tempo no poder, entre aspas, do que Boaventura. Foi Kadhafi, Fidel Castro e Kim Il-Zung da Coreia do Norte. Penso que isto quedava a pensar. Era isto que eu tinha para falar convosco. Cá nos vemos para a semana.